Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Pode Crer, um podcast sobre fé e vida espiritual. Eu sou Priscila Brito, não sou Mayara Macedo, Mayara Macedo está curtindo lindas férias, não é isso, Nath? É isso, está de férias, aproveitando o momento, daqui a pouquinho vai aproveitar sou eu também, né? Que eu vou ter que trocar a fralda, tirar uma licença para cuidar do meu baby, mas por enquanto é a Mayara, e é um prazer ter você aqui, sua estreia no Pode Crer. Admira a coragem, é uma grande, eu fico muito feliz com essa oportunidade, né? De estar aqui, e eu quero agradecer a produção do Pleno News, do Pode Crer, pela confiança, e é muito bom poder participar desta mesa que tanto edifica lares, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Priscila é uma bênção, tem sido uma bênção no Pleno News, e acredito que vai ser uma bênção aqui também no Pode Crer, uma querida, e vai me ajudar, ajudar o Pode Crer a levar a palavra de Deus. Antes de apresentar a nossa convidada, queria pedir para você se inscrever aqui no canal, para ajudar no nosso trabalho, comentar o que você está achando do episódio, comentar qual parte mais te marcou, ativar o sininho de notificação, e é isso. Muito importante, e compartilhar também, né Nath? Ah, compartilhar é fundamental. Isso aí, eu não sei porquê, eu não sei, mas parece que as pessoas que não curtirem, não compartilharem, viverão tempos de vaca magra. Gente, que isso? Eu não me arriscaria. Eu indicaria você a compartilhar esse vídeo com 50 amigos, por garantia. Isso aí, gente, iniciou a campanha, tá? Então, pega o link deste vídeo, compartilha com os seus amigos, que eu tenho certeza que vai abençoar, não só a sua vida, mas pode abençoar outras pessoas também. Amém. Nossa convidada é uma pessoa muito linda, é uma jovem, mas que tem um testemunho lindo. Muita coisa para compartilhar aqui para a gente sobre a palavra de Deus. Beca Costa. Chegamos, gente, estou tão feliz que, enfim, deu certo de a gente estar junto aqui, não pode crer, né gente? Estou feliz demais, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, não tem segredo aqui entre a gente, tá? Obrigada, então. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, prazer te ter aqui. Prazer todo meu. Beca, eu sei que você nasceu num lar cristão, e seu testemunho começa ainda muito novinha, né? Sim. Queria que você contasse pra gente, compartilhasse seu testemunho, que começou com oito meses de vida, é isso? Isso, exatamente. Então, eu nasci normal, era um bebê bem rechunchudo, bem gordinho, bem barulhento. E aí meus pais fizeram uma viagem pra Goiânia, nós somos de Brasília. E nessa viagem pra Goiânia, meus pais perceberam que aquela criança brincalhona, cheia de risada, estava muito quietinha. Isso preocupou meus pais, em especial a minha mãe. E nós fomos ao médico, minha mãe falou, né? Olha, minha filha tá muito quietinha, tem alguma coisa de errado, porque a mulher, ela tem um radar, né? Especialmente a mulher que é mãe, ela sabe o que tá acontecendo no lar dela, ela sabe quando alguém tá mal, sabe quando o marido tá mal, quando os filhos estão mal, não estão se sentindo bem. E aí, com oito meses de nascida, nós fomos ao médico. Aí eles falaram, não, isso é uma virose, isso vai passar, tá tudo bem. E fomos a outro médico, ele falou a mesma coisa. Não, isso é virose, é a dor do crescimento, tá tudo bem. Até que minha mãe percebeu uma mancha no meu tornozelo esquerdo, que era roxo, mamãe. Era uma mancha vermelhinha no meu tornozelo. E ela falou, gente, isso aqui não tá normal. Ela ligou pro nosso médico, que na realidade é o nosso pastor também, ortopedista, Daniel, o pastor Daniel. Nossa igreja, ela é formada por uma equipe multidisciplinar fabulosa. E ela falou pro pastor Daniel, pastor Daniel, a Rebequinha tá desse jeito, eu vi aqui no tornozelo dela essa manchinha, eu não tô achando isso normal. E aí o pastor Daniel, doutor Daniel, falou assim, Bela, que é como minha mãe é conhecida como Bela, né? Bela, eu acho que ou pode ser uma celulite, que é uma infecção nas partes moles, nos tecidos moles. Tudo bem, isso vai ser bem tranquilo de se resolver. Mas também pode ser uma osteomielite, que é uma coisa mais séria, que vocês vão ter que passar por um percurso muito longo de tratamento com a Rebequinha. Até vencer essa doença. E aí minha mãe falou, então beleza, a gente tá indo pra Brasília, ele já deixou toda a equipe médica preparada pra que eles fizessem um diagnóstico, né? De qual era o quadro realmente do que tinha acontecido comigo. E quando nós chegamos lá, eles foram abrir a minha perna, eles viram que a bactéria já tinha tomado conta da minha tíbia, né? Desculpa, Beca, qual a idade? Oito meses de nascida. Oito meses, hein? Isso. Então, quando eles abriram a perna com bisturia, eles viram que a minha tíbia tinha sido completamente tomada pela bactéria. Ela já tinha corrido tudo, do joelho até o tornozelo. Aqui na nossa perna a gente tem o fêmur, e aqui nós temos dois ossos, que é a tíbia e a fíbula. E aí um desses dois tinha sido comprometido. Então foi um quadro muito tenso, muito tenso, que se lá atrás os médicos tivessem realmente buscado saber o que tava acontecendo comigo, não teria acontecido isso, né? Não teria corroído a minha perna. E além disso, gente, a bactéria ainda foi pra corrente sanguínea, eu fiquei sepsi, fiquei com a infecção generalizada, foi um quadro muito tenso, mas o Senhor Jesus esteve conosco o tempo todo, né? Como você adquire essa bactéria, você sabe? Então, a gente pode... Os médicos, eles pressupõem que foi um mosquitinho que picou o meu tornozelo e trouxe a bactéria consigo pra dentro da minha corrente sanguínea. Mas essa bactéria pode ser... A gente pode ter, por exemplo, fica internado. Aí a Oxumelite, que é uma bactéria, estafilococos, ela pode vir até o corpo do paciente que estiver com alguma ferida em aberto, enfim. Isso pode vir a acontecer, né? Então, mas o meu, eles dizem que foi essa picadinha de um mosquito que abriu o espaço pra bactéria vir. A gente não tem ainda, até hoje, né? Depois de 23 anos, a gente não sabe como foi que exatamente aconteceu, né? Mas, como o pastor Daniel falou, e o doutor Daniel falou, seria um caminho muito longo a ser percorrido. E até os meus 5 anos de idade, a gente fez várias cirurgias, inclusive aqui no Rio de Janeiro, no Hospital Menino Jesus. A gente fez diversas cirurgias tentando salvar a minha perna. E foi um processo muito longo, muito longo. Até que, de uma forma, contando de uma forma resumida pra vocês, até que com 16 anos eu já era uma adolescente disfuncional. Que não conseguia fazer nenhuma atividade. Eu precisava de cadeira de rodas, eu precisava de muletas. Meus amigos iam fazer caminhada, iam brincar de, sei lá, queimada, qualquer coisa. Eu não dava conta, porque o meu membro me deixava totalmente disfuncional. Então, eu falei, Deus, direciona essa situação, porque eu não aguento mais ficar disfuncional. E aí a gente tinha a possibilidade de fazer uma cirurgia de alongamento, que é quando a gente encerra o osso ao meio, coloca as placas pra que faça crescer o membro. Que aí isso ajudaria na minha funcionalidade. Eu já não teria uma diferença, que eu, inclusive, esqueci de falar. Eu fiquei com 15 centímetros de diferença de um membro pro outro, da perna esquerda pra perna direita. Então, eu usava um salto do lado de fora do tênis. Hoje é moda, né? A gente vê todo mundo andando com sapato de salto, mas na minha infância não era moda, não. Era motivo de risada. Mas eu lancei moda, gente. Hoje tá todo mundo aí usando os sapatos com salto. E aí eu ia fazer esse tratamento de... Meu Deus, eu acabei de falar a palavra. Alongamento. Isso. Pra nivelar. Pra nivelar uma perna com a outra, pra ver se melhoraria a minha qualidade de vida. E aí a gente foi fazer uns exames de segurança, né? O médico falou, olha, vamos fazer uns exames só pra não dar ruim lá na frente. Nós fizemos a arteriografia e aí quando a gente recebeu o resultado, que a gente voltou nesse mesmo médico, ele falou, gente, ou a Rebeca morre ou ela amputa essa perna. E a amputação não era cogitação. Tipo, meus pais receberam uma proposta, acho que eu tinha um ano de idade, que o médico falou, olha, amputa logo a perna da sua filha pra ela ficar livre de uma infância nos hospitais e tal. E aí os pais falaram, de jeito nenhum. Eles nem voltaram mais do médico que fez essa proposta. Deixaram esse médico. Deixaram o médico. Porque aí até os 16 anos você ia constantemente a médicos... Sim, constantemente. Até os 5 foram mais de 10 cirurgias que a gente fez, sentando salvar. Aí a gente ficou um período sem fazer, que a gente tava esperando que eu parasse de crescer. Foi rápido, né? Porque eu sou pequenininha. Tenho 1,55. Então a gente tava esperando eu parar de crescer pra que esse alongamento fosse realmente eficaz, né? Porque eu ia crescer, aí ia precisar fazer de novo. Aí ia crescer mais um pouquinho e ia precisar fazer de novo. Deixa eu te interromper, Beca. Pode interromper. Gente, eu tô vendo... Preciso socorrer a Beca aqui, ó. Obrigada. Ela veio de Brasília, tá no Rio, tá se acostumando ainda com a atmosfera. Então, Beca, a gente te aguarda, tá? Tá tudo bem. Chega no Rio, todo mundo fica com it, rinite, sinusite, sinusite, tudo com it. Não, mas tô viva. Tô viva. Fica à vontade, tá, Beca? Obrigada, Pri. Beca, rapidinho. Eu sei que vocês já estão nos 16 anos de Beca Costa, mas teve um período que você parece que ficou em coma. Foi, eu fiquei em coma. Então, eu era... Foi nos oito meses? Durante os oito meses eu fiquei na UTI. Foi logo após essa... A descoberta. Essa cirurgia que a bactéria tomou conta do meu corpo. Então, eu precisei ficar em coma induzido. E algo muito engraçado é porque a minha mãe, ela não deixou em nenhum momento de ir pra igreja. Em nenhum momento. Ela conta no momento que você perguntou sobre o seu testemunho. Eles contam isso, seus pais? Contam. Eles contam isso. Minha mãe nunca deixou de congregar. Meu pai nunca deixou de congregar. Porque quando a gente passa por esses momentos de dificuldade, pode ser que existam pessoas diferentes, né? Mas a nossa tendência é querer se isolar. Nossa tendência é não querer ver pessoas. É a gente ficar curtindo aquela melancolia sozinho. Mas o Senhor nos chama a uma vida em comunidade, né? E é muito importante a gente congregar porque quando a gente congrega e a gente tem um relacionamento dentro da igreja, eles choram com a gente quando a gente tá chorando. Eles se alegram com a gente quando a gente tá alegre. Então, a gente recebeu um suporte incrível da nossa igreja. Nossa igreja é Ministério Grão de Mostarda. Era essa a sua pergunta? Era. Era essa a minha pergunta. Ministério? Grão de Mostarda. Uau. Fé. Isso. Fé purinho. Fé purinho. Então? Então, eles deram um suporte muito grande pra gente. Eles levavam, enquanto minha mãe tava na UTI comigo, eles levavam um cafezinho, levavam um chá, faziam todo um rodízio, faziam uma célula. Exatamente. Exatamente. Então, é engraçado porque assim, quando o povo de Deus se reúne, gente, é bagaceira. A gente começa a rir, pode estar acontecendo, o céu pode estar caindo que a gente tá lá rindo, a gente tá orando, a gente tá cantando. E os médicos olhavam essa situação dos meus pais e eles falavam assim, gente, esse casal é desequilibrado. Acho que eles não têm noção do que tá acontecendo com a filha deles. Na verdade, é meio que um equilíbrio, né, Beca? Porque quantas pessoas passam por situações como essa, pais hoje que estão lidando com laudos sobre seus filhos e acabam se isolando e não contam da sua dor pra ninguém, mas no caso dos seus pais, eles dividiram isso com a igreja. Exatamente. Quando a gente carrega o fardo junto, ele fica muito mais ou menos. Acho que já sou da opinião de que eles conseguiram passar por isso, por estarem ali, né, recebendo esse apoio. Já tinha essa comunhão, né, Nath? O apoio dos amigos. Eu queria saber, Beca, na sua infância, assim, se você lembra dos momentos mais difíceis que você passou por conta desse problema. Se o preconceito de amigos, ou dores, porque acho que você sentia muitas dores, né? Sentia muita dor. Olha, mas, gente, Deus é tão bom. Eu não tenho nenhuma memória em relação à cirurgia. O meu HD aqui, ele é curto, né? Então, ele é pequeno esse HD. Então, assim, eu não tenho lembrança de nenhum momento de dor, não tenho lembrança de momentos de cirurgia. É realmente daquilo que a gente tem foto e daquilo que meus pais contam. Mas os momentos de alegria que eu vivi nesse período, eu tenho todos registrados. Quando a gente fez o tratamento aqui no hospital Menino Jesus, foi um momento muito marcante na nossa vida. Porque lá, a minha mãe trabalha nos Correios, né? Ela trabalha já há trinta e tantos anos nos Correios, desde os 18 anos dela. E semana que vem, ela faz cinquenta e cinco, pasmem. Ela é maravilhosa desse jeito. Um feliz aniversário aqui, direto do Pode Crer. E os Correios deu todo o suporte. Eles pagaram tudo. Hospedagem, passagem, tudo que a gente precisasse, eles arcaram com tudo. E deixaram também um carro à nossa disposição, um carro do próprio Correios, para levar a gente até o hospital e tal. E esse hospital, ele fica em cima de um morro, em cima de uma serra. E a gente via cenas muito marcantes, muito marcantes. Eu me lembro de ver uma mãe carregando um filho no colo. E o filho já era, tipo assim, maior de idade. Ele era muito maior do que a mãe. E a mãe subindo o morro, carregando o filho naquele sofrimento. Então, quando a gente para para analisar todo o cenário que a gente está vivendo, a gente esquece um pouquinho da nossa dor. E começa a analisar o que as outras pessoas à nossa volta estão vivendo, a gente tira um grande aprendizado. A gente vê que a nossa dor é mínima diante do que as outras pessoas estão vivendo. E eu não tenho dúvidas de que o Senhor nos chamou, e em especial me chamou para trazer esse alerta do tipo, gente, não torne a sua dor um Deus na sua vida. Porque é muito fácil a gente colocar a nossa dor no lugar de idolatria. Ah, eu não faço isso porque eu sofri aquilo. Ah, eu não consigo romper na minha vida porque lá atrás eu sofri tal tipo de coisa. E o Senhor tem trazido ao meu coração, ao coração da minha família, de que os momentos de dificuldade, eles são muito importantes. para que Deus nos permita crescer, para que Deus nos permita amadurecer através desses momentos e, em especial, ajudar outras pessoas. É muito interessante porque durante o meu período de amputação, a gente está indo e voltando na história, né? Mas no meu período de amputação, foi bem no meu terceiro ano de ensino médio. E aí eu ficava, primeiro que eu queria trabalhar na NASA. Meu sonho era ser, eu não queria ser astronauta, mas eu queria trabalhar lá. Eu queria ser engenheira. Mas aí, enfim, esse sonho logo foi embora, porque não tem nada a ver com nada comigo. Pelo amor de Deus, números, eu não sei nem mais como é que faz conta depois da calculadora. Eu estou sabendo disso agora, porque você é muito comunicativa nas redes sociais. E você já compartilhou que tinha o interesse de fazer marketing, mas você faz fisioterapia. É, fisioterapia. Exatamente, nada a ver. Você pensa, né? Uma transição. Engenharia, marketing, nada a ver. E durante esse terceiro ano de ensino médio, foi o tempo que eu tive para escolher a minha faculdade, né? Porque todo mundo sai do ensino médio já querendo cursar alguma coisa. E aí, passando pela amputação, eu tive uma imersão com uma equipe de fisioterapeutas, que eles fizeram todo o processo da minha reabilitação. E aí eu falei, gente, isso é tão legal de fazer. Eu amo relacionar com pessoas. Eu amo gente. Estou amando isso que eu estou vivendo, que é um desafio para mim. Fui acolhida por pessoas incríveis. Eu quero fazer isso. Então, eu ingressei na faculdade de fisioterapia. Deus é tão bom que eu fui chamada para trabalhar com pacientes amputados no meu terceiro ano de faculdade. Trabalhei durante dois anos. E foi uma experiência única. Foi uma experiência maravilhosa. E o que eu quero dizer através disso? O Senhor nos chama para um tempo de maturidade. O Senhor nos chama para um tempo de crescimento na presença dEle. Quando a gente se refugia na presença dEle, quando a gente coloca diante dEle as nossas dores. Ele nos faz entender qual o objetivo dEle através disso. Aonde Ele quer nos levar. Então, eu me sinto privilegiada. A amputação foi uma decisão que, graças a Deus, foi excelente para mim. Hoje eu tenho uma vida completamente ativa. Faço atividade física na medida do possível. Porque eu sou um pouquinho preguiçosa. A gente vai falar disso. A gente tem perguntas sobre isso. Então, tá bom. O Beca... Nath, deixa eu voltar só um pouquinho. A alguns anos. Gente, me interrompe, tá? Porque eu falo muito. A alguns anos. Porque nesse período que você ficou em coma, parece que seus pais... Aí você me confirma, confirma aqui para a gente. Eles colocavam música para você ouvir. E era isso que no começo eu ia falar, era isso. E acabei esquecendo. A música... Beca é cantora da MK. Tem sim, vários singles lançados. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Beca. Seus pais, eles contaram por quê? Eles decidiram colocar música? Então, quando a minha mãe descobriu sobre a minha infecção, que ela falou que eu estava tristinha, que eu estava muito quietinha quando eu era bebê, eles estavam gravando o CD da equipe de louvor lá da nossa igreja. Seus pais são músicos? São. Meus pais são músicos. Toda a minha família, desde a geração do meu avô... Meu avô fugiu de casa, porque ele queria... Chega o meu avô da Beca, hein, gente? Vai, conta casas de família aqui. Meu avô fugiu de casa, na roça, porque o pai dele, assim, detestava a ideia dele ser músico, porque eles queriam trabalho braçal, eles não queriam um músico. Gente, ser músico é uma perda de tempo na cabeça do meu bisavô, né? Então, meu avô abriu esse leque na nossa família, ele fugiu de casa, bem novinho. Saiu da terra, do meio da parentela. Saiu da tua parentela e Deus mostrou a terra que ele deveria habitar. Rebequinha, o orgulho da família. E, então, veio desde a geração do meu avô, né? Fugiu de casa e tal. Aí, meu tio, ele é formado. Mas ninguém fugiu de casa mais não, né? Não. Olha, quando eu tinha 13 anos, eu me atrevia a fugir de casa. Olha isso! Mas... É uma questão hereditária. Mas, ai, gente, que bobeira que eu fiz na minha vida. Foi só durante duas horas. Chegou a arrumar? Chegou a arrumar a mochilinha? Nada, eu fui do jeito que eu tava. Mas eu acho que todo adolescente, ele passou por essa fase. Você teve essa fase, Nath? Não. Eu tive amigos que fugiram. Aí você viu a bobeira. Só que eu achava... Eu já pensava que ia ser muita vergonha, porque eu ia ter que voltar. Então nem ia. Volto com arrependido, com o rabo entre as partes. Mas o engraçado disso é que a gente sempre... Eu já tentei fugir de casa, né? Mas assim, eu não saía da porta de casa. Eu colocava as roupas na bolsa pra mostrar pros meus pais que eu estava arrumando as minhas coisas. Tô revoltada, tá? E é sempre no cenário, Beca, é de... Poxa, quando a gente não concorda com algo. É. Quando a gente acha algo ruim, a gente parece ter a tendência de fugir. Não sei se vocês percebem a mesma coisa. Aham, com certeza. Não, adolescente não pensa, né? Eu mesma, quando era adolescente, gente, meu Deus. Eu queria poder voltar no tempo e poder escutar tudo que minha mãe falou pra mim, filha. Beca, mas você parece que foi uma filha. É uma filha tão, assim, obediente. Transformada por Jesus, né? É mesmo? Brincadeira. Tu assistia Rebelde, Beca? Não, minha mãe não deixava. Minha mãe não deixava assistir Rebelde. Imagina que você assistia. Tá todo mundo falando de RBD, show do RBD. Eu tô aqui, gente, não sei nem o que que é. Gente, minha mãe também não deixava. Mas o que que ela ligava? Sobre o RBD? É. Não, o nome, né, gente? Rebelde. Como é que você vai pôr um filho pra assistir uma série chamada Rebelde? Não tem como. É você trazer legalidade pra sua casa. Mas, Beca, fala aí sobre a música. Ah, nossa, eu nem lembrava mais disso. Temos uma fórmula na NASA agora, né? Fórmula na NASA. E voltamos pra fisioterapia. Então, quando eu tava na UTI, meus pais colocavam... Era na época de Discman. Não sei se vocês lembram o Discman, que era... Eu lembro até de LP, amor. Eu já não lembro, eu não lembro. Discman era... Minha filha, era um iPod que você colocava o CD dentro dele pra tocar. Olha a chiqueza que era. Então, era na época do Discman. Meu pai tinha gravado... Era uma música até do Marcos Witt. E aí, meus pais colocavam no meu... Nossa, eu até emocionei agora. E aí, meus pais... Pode chorar. Meus pais colocavam no fonezinho pra eu escutar. E o coma induzido deixa a pessoa completamente grogue pra que ela não venha acordar, né? Mas eu acordava. Eu acordava. O coma não conseguiu me segurar. E minha mãe sempre declarava... Filha, vem pra vida, porque o Senhor Jesus veio pra te dar vida em abundância. Então, não tinha contado dessa parte pra ninguém, dessa música do Marcos Witt. Então, assim, a música sempre esteve presente na nossa história. Antes mesmo de eu falar. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Isso é muito interessante, Beca, porque a gente consegue observar, Nath, né? Uma aliança que seus pais têm com o Senhor Jesus. E ele honrou isso. A Palavra de Deus diz que o Senhor honra aqueles que o honram. E que maravilha isso. Poderoso. E a gente consegue aprender com isso. Talvez seja essa a estratégia que você aí em casa precisa fazer também. É levantar o altar de adoração e colocar o louvor pra que haja restauração. Exatamente. Nós estamos num podcast de fé. Nós estamos num... E a fé, ela vem pelo... Pelo ouvir. Pelo ouvir e ouvir. A Palavra de Deus. A Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela é a expressão do caráter dele, né, Beca? Você quer falar? Eu tô... Desculpa. Vamos conversando, né? Não quero te... Não, eu que não quero te falar demais. Mas é engraçado, Pri, porque lá em casa a gente tem um negócio assim, vamos prestar atenção em tudo que a gente tá ouvindo em relação à música? Qual é a mensagem que diz através dessa música, né? Porque a música, ela tem muito poder, né? Se a gente... Gente, um momento incrível que a gente teve no consultório. Eu me formei, eu tô me formando em fisioterapia, enfim. Agora pulando um pouquinho de tempo, a música, gente, quando a gente coloca pra um paciente, por exemplo, que tá inconsciente, como foi o meu caso lá atrás, ou algum paciente que teve alguma sequela que ele não responde aos comandos, você não consegue conversar com o paciente, você põe a música, ele tem uma resposta. Então, pensa no mundo espiritual, o que que acontece, né? Quando nós colocamos o louvor, há um poder. Há um poder, não é coisa da nossa cabeça. Mas o reino de Deus, ele existe. E nós precisamos atrair o poder de Deus pra nossa casa. Sempre estar vigilantes naquilo que a gente tá ouvindo, porque as palavras têm poder. A gente precisa realmente estar em alerta àquilo que a gente ouve. Então, eu sei que às vezes eu sou tida como chata em relação a isso, né? De tomar cuidado com aquilo que eu ouço. Mas eu acho que todo mundo deveria experimentar um pouco disso, porque traz uma mudança na nossa vida. No caso, quando você diz, eu sei que sou um pouco chata. É que aí, seus amigos, alguém fala que... Não, é porque... Não, meus amigos me respeitam muito. Me respeitam muito. Mas em relação... Porque hoje em dia, nem todo mundo tem esse pensamento, né? Então, é um pouco antiquado, digamos assim. Então, eu entendo. Quem pense do tipo, ai, que bobeira que essa menina tá falando. Eu entendo, respeito o ponto de vista. Mas a gente experimenta de algo muito especial na nossa casa. De trazer a presença de Deus, né? E de não dar espaço pra que outra coisa venha a estar dentro da nossa casa. Rebeca, você falando da fisioterapia... Você se mostra muito positiva, né? O que é muito bom, mas é uma realidade que algumas pessoas não conseguem enxergar as coisas boas. Elas se afundam ali no problema, a idolatria que você falou. Como que é trabalhar com essas pessoas? As pessoas, elas chegam muito às pessoas... Acho que você não trabalha mais, né? Com os amputados. Mas como que era essa relação? Se as pessoas chegavam mal ali e precisavam de um apoio emocional, psicológico também seu. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, né? Da dificuldade que as pessoas têm de... Enfrentar esse momento tão difícil, né? Enfrentar e agradecer porque estamos vivos, então... Então, a pessoa, quando passa pela amputação, ela tá muito frágil. Ela tá muito... É tudo muito confuso, né? A sua vida muda da noite pro dia, né? Porque a maioria dos pacientes que são amputados é por conta de algum problema venoso. Então, teve alguma interrupção na circulação da perna, né? Isso por tabagismo ou elitismo. Então, muitos pacientes, eles nem sabem que precisam amputar. Eles acordam e já não estão mais com o membro. Então, é um momento muito difícil. Muito difícil pra família. Eu vejo a luta que as famílias passam porque elas querem oferecer o melhor pra pessoa que tá passando por esse processo, né? Pra família também é uma novidade, né? Nossa. Que não sabe como agir, eu acho. E o mais difícil que eu vi em comum em todos os pacientes, que inclusive eu passei por isso, é a nossa impaciência de ser cuidado, né? A gente sai de uma vida totalmente ativa, de uma vida totalmente independente. E do nada a gente depende de alguém pra tomar banho, a gente depende de alguém pra... Pra todas as atividades do dia a dia, você não consegue levantar pra pegar uma água porque você não tem a perna, né? Isso eu digo no período pós-operatório. Então, você depende de todo mundo. E isso gera, gente, um negócio dentro da gente do tipo, caramba, eu não consigo fazer as coisas do dia a dia normalmente. Então, eu vejo realmente esse fator em comum de todos os pacientes. E também, o mais incrível é que eu já tive a oportunidade de orar com muitos pacientes. Eu não sei nem... Eu tô fazendo agora a matéria de deontologia, que fala sobre o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer com paciente em consultório. Mas, minha filha, eu não vou deixar de professar a minha fé no meu consultório, não. Então, muitos pacientes já compartilharam comigo sobre a vontade até mesmo de acabar com a própria vida. Porque se vê em uma situação sem saída. Mas, muita cura foi feita, foi realizada no consultório. Eu nunca vou tomar o lugar de um psicólogo. Eu não sou formada em psicologia. Então, esse não é o meu lugar. Meu lugar é como fisioterapeuta. Mas, eu entendo, sim, a importância da gente sempre ter excelência naquilo que a gente faz como profissional. Mas, também, de ter esse suporte espiritual. Sempre que eu ia atender um paciente, eu falava, Senhor, me capacite. Porque não era fácil pra mim. Eu tinha acabado de passar pelo processo de amputação. E aí, eu tive que romper com essa barreira de ter que trabalhar com pessoas amputadas. Porque, todo tempo, eu tava lidando com essa fragilidade emocional. Eu absorvo muito a emoção das pessoas. Então, eu acabava o atendimento que a pessoa tava um pouco mais pra baixo. Aí, meu chefe já percebia aí, Rebeca, você já tá se apegando ao paciente, né? Você não pode fazer isso. Então, foi um processo muito especial. E de poder apresentar Jesus pra muitos dos pacientes, né? E, Beca, ainda falando sobre essa resistência em ser cuidado que você falou aqui. Eu vi que você compartilhou, a gente pesquisando, viu que você compartilhou nas redes sociais. Alguns momentos com os seus pacientes. E parece que houve uma pergunta sobre o que eles achavam mais legal ali. E parece que o carinho da equipe. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, a equipe que eu trabalhei foi na Reab Brasil. Pretendo voltar pra lá, sim. Foi uma equipe muito especial porque, primeiro, o meu chefe, ele nunca teve nenhuma visão mercenária. Porque a área de órtese e prótese, ela dá muita grana. Você consegue... Você pensa, você tá com uma pessoa numa situação frágil. A família quer o melhor pra pessoa. Não tem oportunidade melhor do que você falar. Eu quero tanto numa prótese e a família vai se desdobrar pra fazer tudo isso. Então, uma das partes... E é caríssimo, né, Beca? Olha, é caro. É caro mesmo. Então, uma das partes que eu mais admirei nessa equipe que eu trabalhei foi em relação à humanidade nisso. Ele falou, Rebeca, a gente vai abater o preço nisso daqui, nisso daqui. A gente não vai cobrar isso daqui, isso daqui, pra que essa família consiga ter o melhor. E ele nunca, nunca cobrou algo surreal das famílias. Ele sempre foi muito justo. E ele, inclusive, saia, às vezes, no prejuízo pra que todo mundo tivesse a condição de colocar a prótese. Então, esse é um ponto que eu sempre busquei na equipe que eu viesse a trabalhar em conjunto. Que é essa humanidade, até mesmo financeiro, em relação às famílias. E nós éramos como uma família mesmo. Os pacientes se sentiam muito em casa. Eu ficava muito feliz, porque os pacientes levavam um bolo pra gente. Levavam um pãozinho de queijo. É muito gratificante, gente. Não é à toa que a fisioterapia tá num ranking de melhores profissões do mundo. Vocês acreditam? Acho que tá em terceiro lugar. Primeiro lugar, pastor, se eu não me engano. Segundo lugar, é... Pois é, eu achei... Eu acho o trabalho de pastor tão pesado. Os pastores assistiram isso? É mentira! Eu acho o trabalho de pastor tão difícil, gente. Eu não tenho chamado pra pastoreado, não que eu saiba. Mas eu gosto muito de cuidar de pessoas, enfim. Então, tá lá. É pastor, bombeiro e fisioterapeuta. São as profissões mais felizes. Isso é bem interessante, porque saiu uma pesquisa recente. A gente até falou no pleno, né, Nath? Foi mesmo? Foi. Caraca! Mas foi o contrário, né? Das pessoas mais... Das piores profissões. Caraca! Que é um estudo de Harvard. E aí que eram as profissões que você não tinha o contato humano com outras pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. O que eu mais gosto na fisioterapia é o contato humano. Inclusive, vai lá, gente. No portal do Pleno News. Confiriam. E leiam. Nath, o que você acha da gente falar de carreira agora? Acho ótimo. Vamos falar de carreira, Beca? Mas antes, se inscreva no canal. Olha aí, olha aí, hein? Coloca o sininho. Eu tô vendo sete vacas magras. A cada compartilhamento vão ser sete vacas gordas. Sete compartilhamentos agora, vai. Pega na mão do teu irmão e do teu lado. E compartilha. Compartilha. Beca, você é cantora. Assinou com a... MK Music. A MK não para. E fala um pouquinho pra gente. Gente, eu queria entender mais ou menos, porque... A Beca, você faz... Você estuda... Você está estudando? Minha filha, eu sou mil e uma utilidades. É que é pau pra toda obra. Estudo fisioterapia. Estuda fisioterapia. Faz estágio. Isso. É cantora da MK Music. Você também... Faço parte do departamento infantil da minha igreja. Faço parte do departamento de jovens. Faço parte do louvor do doido. Pois é. É, minha filha. E eu queria te fazer uma pergunta, porque você faz bastante coisas, né? Deus te chamou para... O que você poderia completar com esta frase? Ah, claro. Então, eu passei por um processo ano passado. Ano passado e ano retrasado. Que foi... Foi muito tenso para mim. Porque vocês já ouviram falar com certeza do burnout, né? Que é o exaustão. Foi um momento tenso. Porque eu amo fazer tudo o que eu faço. Não tem uma área que eu fale para mim assim... Ah, isso aqui é descartável para mim. Isso aqui eu não preciso. E eu não soube durante esses anos, especialmente de trabalho, estágio da faculdade. Que acho que a música é muito leve para mim. A MK traz para mim muita leveza na minha vida. Eles entendem a minha opção em cursar fisioterapia. Tudo isso foi conversado antes, né? A gente sentou com a Marina, com toda a equipe da MK e falou, olha, a Rebequinha vai cursar faculdade. A gente gostaria muito de corresponder às expectativas de vocês. Mas a gente precisa deixar claro para vocês que a Rebeca está estudando. Ela vai concluir esse curso de fisioterapia. Eu nem tinha começado quando eu entrei na MK, a faculdade. Mas a gente deixou tudo isso bem claro. Então, gente, a MK é uma família. Eu não estou falando aqui porque eles me pagaram para falar. Ninguém está apontando uma arma na minha cabeça. Fala isso! Mas é verdade. É um relacionamento muito maravilhoso na MK. Ninguém traz peso sobre mim e sobre nenhum dos artistas. Dos artistas, não. Dos participantes do casting. Então, é super tranquilo para mim em relação às gravações, em relação a todo esse universo de cantar. Mas em relação às outras áreas da minha vida, né? Eu tive que abrir mão. Porque tudo que o pessoal me pedia... Ah, eu sei que eu posso contar com a Bequinha para fazer isso. Ah, a Rebeca faz isso. A Rebeca faz aquilo. Ah, pede para a Rebeca que ela dá conta. Então, pede para a Rebeca. Ela está sempre disponível. Não tinha, não. Não. Não existia, não, no meu vocabulário. Não existia. E aí, teve uma vez que eu fui conversar com... Eu tive que abrir mão de uma das áreas na minha igreja de liderança. Eu fui conversar com a pessoa. Falei, olha, eu estou muito sobrecarregada. Eu não dou conta. Preciso dar uma pausa. Aí ele, não. Você vai dar conta. Você consegue, Rebeca. Você vai dar conta. É o pessoal do grão de mostarda. Do grão de mostarda. E aí, eu falei, não, eu não dou conta. Eu não dou conta de jeito nenhum. Porque, por exemplo, a gente está aqui conversando. Se eu parasse um pouquinho aqui, eu estava dormindo. Eu estava tão exausta. E não era exausta do tipo assim, ah, ela não dorme. Não, eu poderia dormir durante 12 horas seguidas, que foi o que mais aconteceu, né, mamãe? Dos meus pais ficarem assim, gente, o que está acontecendo com a Rebeca? Porque eu sempre fui muito ativa. Dormia, mas ainda assim estava cansada. Exausta. Exausta. Na sala de aula, eu sempre fui uma aluna muito ativa. Sempre perguntando. Sempre sentei na primeira fileira. Até porque eu tenho TDAH. Então, assim, eu preciso... Não pode ter ninguém na minha frente. Senão, eu não consigo prestar atenção no que está acontecendo. Não fala comigo. Não consigo prestar atenção. Exatamente. Então, eu sempre fui uma aluna muito prestativa. Dúvidas. Sempre eu perguntava. E aí, do nada, eu dormindo na aula. E não era aquele dormido tipo assim, nossa, que aula chata, vou dormir agora. Era não. Eu estava aqui prestando atenção e do nada eu apagava. Então, eu precisei dosar. Eu precisei abrir mão de muita coisa que eu não queria abrir mão. Eu queria abraçar o mundo. Eu queria... Tudo que as pessoas pediam, eu não queria frustrá-las com o não. Mas eu percebi que a minha maior falha era não dar conta de entregar aquilo que eu prometi. Então, eu dizia sim, mas eu não conseguia entregar 100% de mim naquilo que eu estava fazendo. Então, foi um processo muito longo na minha vida de conseguir, que eu ainda estou nesse processo, de conseguir dizer não. De poder falar assim, olha, eu não consigo agora. Mas se você tiver um outro projeto, você pode me perguntar se eu vou estar disponível. Não é má vontade da minha parte. Eu quero te ajudar. Para quem você pediu ajuda, como que você chegou a essa conclusão? Você foi diagnosticada com o burnout? Foi. Eu fiz o acompanhamento com o psiquiatra. Uma coisa que é muito importante. A gente precisa ter a nossa cobertura espiritual na igreja. A gente precisa ter o cuidado com... Ser cuidado pelos nossos líderes. Mas, em especial, a gente precisa buscar um atendimento profissional. Então, eu fiz o acompanhamento com o psiquiatra. Fiz o acompanhamento com a psicóloga. Eu ganhei mais de 20 quilos nesse processo, gente. Mais de 20 quilos. Eu não conseguia perder de jeito nenhum. Então, procurei um endócrino. Procurei uma nutricionista. Procurei um personal. Para que eu pudesse sair desse... Desse fundo do poço que eu estava, sabe? E meus amigos e meus pais. Meus pais foram fundamentais em todo esse processo. Eles, em nenhum momento, me pressionaram. Eles entenderam que eu realmente não estava bem. Caiu a minha ficha quando a minha mãe veio falar comigo assim... Filha, eu não estou te reconhecendo. Eu não sei. Eu não sei. Cadê a Rebequinha? Não está aqui. Então, esse foi o momento que eu estartei. Falei, cara, realmente, o negócio está feio. Porque, quando a gente está passando por esse processo, a gente não percebe. Eu sabia que eu estava muito cansada. Mas eu sabia que eu estava acima do peso. Porque eu tenho 1,55. E eu estava chegando a quase 80 quilos. Então, assim, estava realmente desproporcional. Eu estava no grau de obesidade mesmo. Mas eu não tinha buscado ajuda. Não tinha buscado ajuda. Até que meus pais me pegaram pela mão e falaram... Não, filha, nós vamos procurar. Você precisa sair desse quadro. E a música que a gente lançou agora, A Alegria Virar, ela conta muito a respeito desse processo. Não é uma composição minha, mas ela fala sobre isso. Que eu precisei me lembrar das promessas de Deus. Se eu quero viver mais dias aqui na Terra... Na realidade, eu queria muito já estar no céu, né? Todo mundo aqui já queria estar no céu, na glória. Mas se a gente quer ter uma vida em abundância aqui na Terra, a gente precisa entender que nós somos corpo, alma e espírito. A gente precisa cuidar dessas três coisas. Então, foi um processo que está sendo um processo na minha vida. Que eu preciso entender os meus limites. Deus conhece os nossos limites, mas a gente também precisa colocar limite até onde as pessoas podem contar com a gente. Até onde a gente pode dizer sim. E realmente buscar crescer em todas essas áreas da nossa vida. Então, eu faço muita coisa. Estou, aos poucos, terminando com algumas coisas, né? Tipo, faculdade esse ano já acaba. Os estágios obrigatórios já acabam. E estou com muita expectativa do que Deus vai fazer nos próximos anos. Ano que vem, eu não vou estar mais de férias. Eu vou estar desempregada. Na parte de fisioterapia. Então, vai ser uma nova fase que eu vou viver na minha vida. E quando que vai chegar a vida 2? A vida 2? 2025, se Deus quiser. 2025. Gente, rapidinho, Nath. Chegou um papel aqui. Entendeu? Fiquei com aqui com... Ficou com inveja da minha coriza? É isso, gente. Estou aqui. Não tem nada de errado comigo aqui não, Nath. Na altura aqui do meu nariz. Não, está linda. Está linda. Não tem nada. Está borrado, não. Mas queremos saber sobre isso. Quando que vai chegar a vida 2? Você namora, né? Namora há 4 anos. Queremos saber sobre isso. Então. Como vocês se conheciam? A gente se conheceu na faculdade. Nós éramos um grupo de 4 pessoas. Nós somos, até hoje, um grupo de 4 pessoas que estudam juntas. De grupo de estudo mesmo. E aí todo mundo falava. Gente, a Rebeca tem tudo a ver com Thales. Gente, eles nasceram um para o outro. Os caras não largou a fisioterapia. Fizou a terapia. Exato. Mas é verdade, gente. Boa observação, Nath. Ele me ajudou tanto, gente. Tanto. Os professores... Teve uma professora que até sentou para conversar comigo. Falou, Rebeca, você tem um companheiro e tanto de vida. Né? Qual é o nome dele? Thales. Mas todo mundo chama ele de tatá. Você tem um companheiro e tanto. Porque a gente era dupla. Isso foi o início do ano passado. Porque ele aguentou muito as pontas. Ele... No estágio, quando eu... Tinha um momento que eu não conseguia fazer mais nada. Eu só sentava e ficava, tipo assim, muito sonolenta. E ele fazia tudo. Ele nunca reclamou. Ele nunca... E foi uma bênção. Ele é uma bênção na minha vida, né? E a professora falou, olha, eu quero reconhecer... Quero que você reconheça o quanto o Thales te ajudou a passar por esse processo. A professora foi até boazinha. Ela falou, olha, Rebeca, por conhecer quem você é e saber que você não está bem, eu vou permitir que você passe nesse estágio. Porque eu sei que você não deu 100% de você porque você não dá conta de dar 100% de você. Então, eu vou te passar. Mas tenha em mente que o Thales te ajudou e muito a enfrentar todo esse processo aqui na faculdade. Então, foi uma... Ele é um companheirão. Companheirão. Quando eu estava cansada e não lembrava de levar lanche, ele levava o lanchinho para mim, gente. Quando... A lei de namorada, você. Oh, de namorada, noiva. Mas, Rebeca, deixa eu só interromper rapidinho. Claro. Em algum momento desse processo que você passou, você chegou a pensar que não seria possível ter um relacionamento? O que você pensava sobre isso antes de conhecer o Thales? Já namorou antes? Como é que foi isso? Eu tive um namoro que durou... Eu fiz corte durante cinco anos. Foi? Cinco anos. Foi. Eu tive... A corte é o quê? Para a galera que está em casa? Então. Entender o que é isso. A corte, ela é um namoro em que você tem... É como se você estivesse orando com a pessoa, né? Só que é uma oração que não acaba. Cinco anos. Por que a gente faz ou não faz corte? Como que é isso? Então, na minha igreja, ninguém impôs isso para a gente. Só que eu era muito novinha. Aí eu sentei, a gente conversou e falei, olha, eu acho melhor a gente fazer corte. Porque eu tinha o quê? Treze anos. Fez corte com treze anos? Foi, eu fiz de treze até a... Até a uma idade aí, que eu não lembro mais. Dezoito, né? Foi, até os dezoito, exatamente. Há cinco anos, né? Aí nós fizemos corte. Foi um relacionamento maravilhoso. Eu só tenho... Eu não tenho nenhum trauma de relacionamento. Nenhum trauma. Porque essa pessoa foi uma bênção na minha vida. Nós temos até hoje um carinho muito especial por ele. Ele era o melhor amigo do meu irmão na época. Então, foi um processo muito bom para mim. Me agregou bastante. Me mostrou o que é ser respeitado por alguém. E que eu não deveria aceitar menos do que isso. E, enfim, passei por esse processo da corte. Conheci o Tales. Nós não fazemos corte, né? Mas é aquele namoro em santidade. Há limites, né? Tudo na nossa vida a gente precisa ter limites. Até porque a gente quer desfrutar das promessas de Deus para a nossa vida. O Senhor tem um momento especial para o casamento. O Senhor tem um momento especial para cada fase. Apesar da Bíblia não falar sobre namoro. A galera lá casava e pronto, né? Então, Beca, quando você fala assim... É um namoro em santidade. Eu não sei o que a Nath entende. Mas eu entendo que seria sem contato nenhum. Mas quando você diz assim... É até constrangido. Pergunta, mulher. Não, não. Beijo tem. Sim, tem. Só não pode se deitar, né? É isso? É, exatamente. Não é só... Não só isso, né? Exatamente. Eu acho que não é só... Em pé também não pode. Nem pé, nem sentado, nem deitado. Eu acho que se a gente não quer cair do precipício, a gente não tem nem que chegar perto. Então, se você vê que tem perigo ali, minha filha, corre, corre desse perigo, vai. Procura um lugar seguro, né? Então, assim, não é só não consumar. Mas é não dar passos adiante até chegar na consumação, entendem? Aqui tentando falar de uma forma... Não dá brecha, né? Não dá brecha, exatamente. É fisiológico, então... São hormônios, né? E o Tales, ele sempre teve esse mesmo pensamento? Ele é cristão? Ele é, ele é da Batista. Ele é da igreja Batista. Ele não vai para o grão de mostarda? Então. O que aconteceu? Parece que está sendo negociado. O que aconteceu? No meu outro relacionamento, a pessoa era da minha igreja. E aí, assim, ele saiu do grão, né? E então, a gente está esperando casar. Para ele ir para o grão mesmo. Porque já pensou? Lógico que isso não vai acontecer. Não é o desejo do nosso coração de a gente terminar. Mas vamos esperar casar, que aí ele vai para o grão. Aí dá tudo certo. Não vai ter nenhum desentendimento no meio do caminho. Mas ele vai para o grão. E ele curte a sua igreja? Ele ama a minha igreja, gente. Que legal. Graças a Deus. Ele é muito bem acolhido. Todo mundo... Não tem como não amar o Tales. Ele é uma pessoa maravilhosa. E vocês estão juntos há quanto tempo? Quatro. Quatro. Quatro anos. Na verdade, a gente completa quatro anos em novembro desse ano. E está tudo certo. De dois mil e vinte e cinco. Até então, sim. Se Jesus não voltar... A galera do Podestria está convidada? Claro, gente. Ó, a Dona Bela ali está falando, olha. É fé. Eu vou, inclusive, pedir para o casamento dos sonhos fazer o meu casamento. Pleno, faz a cobertura, tá? Pronto. Quando você se forma? Ano que vem? Esse ano. Esse ano. Esse ano eu termino a minha faculdade. Graças a Deus. E aí, Nath? E aí? Eu quero ver esse jogo, gente. Mostra pra mim o que está acontecendo aí. Chegou na nossa redação aqui. O Puxa Conversa Evangelicos. Sem perguntas para cristãos se conhecerem, se divertirem e se aproximarem. É do antropólogo Juliano Speyer. Eu achei muitas direções. Gente, eu amo... Sabe o que eu faço? Gente, não é tarô, tá? Não. Vocês param de contê-lo. Sabe o que eu gosto de fazer? Existe um questionário na internet que é, assim, 30 perguntas para você... 30 perguntas para se apaixonar, mas não é essa a finalidade que eu uso. É para você conhecer bem a pessoa. Então, tipo assim, qual foi o momento mais traumático da sua vida? Qual uma lembrança da sua... Você fez essas 30 por Thales? Fiz. Fiz essas 30. A gente se conhece muito bem. Isso aqui é muito legal. Mostra pra gente. Vai, Nath. Pergunte tudo, não esconda nada. Aqui, ó. Que vai sair aqui. Qual foi a situação mais engraçada que você viveu em um encontro cristão? Vou deixar a Pri começar. Mas é você. Você que tá do outro lado da mesa. É muito rápido. Pergunta outra. Pus desculpa, te chutei. Perdão. Deixa eu ver uma coisa que eu vivi de engraçada. Se ela puxar, Nath. Se eu puxar, deixa eu puxar. Porque eu não tô lembrando de nada dessa situação. Porque assim... Deixa eu ver. Olha. Vamos outra. O que você sabe da história da sua igreja? Então, vamos lá. A minha igreja, ela foi fundada pelo meu avô de consideração, o pastor Irã Bernardes. Deixa eu ver. Acabou. Não, mas a minha igreja... Eu nunca... Sempre congreguei no grão. Nunca saí da minha igreja. Mas da história da minha igreja, eu vou ficar devendo. Eu acho que é isso. O meu pastor é o meu avô de consideração. E ele que fundou. Tirar um prazer. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Eita! O que foi? Se você encontrasse Jesus cara a cara, o que diria a ele? Tá. Por que você demorou tanto pra voltar? Não, o que eu diria pra ele? Finalmente eu te encontrei, pessoalmente. É engraçado, gente, porque tem uma série, a minha série predileta, que é The Chosen. Vocês já assistiram? Gente, eu sou apaixonada por Jesus. Eu não vejo a minha vida sem Jesus. Então, o momento que eu encontrar com ele face a face, literalmente, vai ser um momento incrível. Eu acho que eu não vou ter nem palavra pra falar. Eu acho que eu vou só chorar. Eu vou só chorar. Contar pro público do Pode Crer que, esse ano, o Pleno News foi convidado pra ir pra Dallas. Tem dois meses isso. Uma repórter do Pleno News foi a Dallas, o único veículo aqui do Brasil, pra acompanhar as gravações da quarta temporada de The Chosen. Mentira! E ela arrasou. Então, em breve, e aí eles não liberaram o conteúdo pra ir ao ar logo, porque ainda estão trabalhando na terceira temporada. Mas temos muitos detalhes sobre a quarta temporada de The Chosen. Mentira! E, Nath, a gente tem destaques no Instagram sobre isso? Tem. Quem quiser acompanhar o momento que ela já, quando ela esteve lá, já está disponível no Instagram. E ela conversou com Jesus. Com Jesus. Com Jesus. Já falei. Já teve cara a cara com ele. Mentira! Cara a cara... Eu tinha que ter feito, então, era... Informação. Como é que é, gente? Jornalismo. Jornalismo. Errei a profissão. Pra ver lá o Jesus. Mas conta pra gente, qual o episódio que te marcou em The Chosen? Você consegue lembrar? Consigo. Todos... Não teve um episódio que eu assisti que eu não chorei. Mas um episódio que me marcou muito foi o momento em que... Jesus encontra com Maria Madalena. Depois dela ter pecado de novo. Depois que ela... Depois de ter sido liberta? Ela foi liberta. E lá na frente, ela erra de novo. Ela tem uma recaída. E ela se encontra de novo com Jesus. E ele, mais uma vez, reafirma a identidade dela. Então, assim... Eu acho incrível. O quanto eles puderam trazer... Vamos lá, pra eu não falar besteira. Mas não é humanizar Jesus. Não é isso. Mas o quanto a gente consegue... Quando a gente visualiza, não só ler, mas a gente visualiza... Eu comunico bastante. Eu recebo muita administração quando eu vejo. Quando eu consigo visualizar. Então, não que eles humanizaram Jesus. Jesus era Deus e tal. Mas eu consigo ter uma outra visão daquilo que Jesus viveu. E eu acho muito incrível os enredos que eles criaram. Porque nem tudo... Não tá escrito tudo que acontece na Bíblia. Eles criaram num contexto, lógico. Mas o quanto trouxe sentido pra mim. E também um outro momento, quando ele fala com o Little James. sobre a deficiência dele. Que ele... Nossa, gente. Quando eu assisti esse episódio, eu liguei pro Thales. Falei, amor, assiste comigo isso aqui. Aí eu compartilhei a tela com ele pra gente assistir junto. Os dois choraram. Mas Jesus falou sobre a dor que o Tiago... Porque o Tiago, na história, ele é deficiente. E Jesus falou. Tiago, eu tô te colocando pra viver isso. Porque eu sei que você dá conta. E as pessoas vão ser ministradas através da sua dor. Você vai ter propriedade pra ministrar cura sobre a vida das pessoas. Não porque eu te curei. Mas justamente porque você não foi curado. E eu permaneço com você. E é exatamente o que Jesus ministrou ao meu coração quando eu tive que amputar a minha perna. Então foi uma ministração muito forte na minha vida. Esse diálogo do Little James com Jesus. De Tiaguinho com Jesus. Esse foi o episódio que Jesus decide enviar os discípulos. De dois a dois. De dois a dois. E diz que eles vão ser capazes de curar. E é muito emocionante mesmo. Porque ele fala exatamente isso. Senhor, mas eu não me sinto capaz porque eu não fui curada. E é exatamente o que você viveu. Eu até queria que você compartilhasse mais isso. Como que era pra você ter uma família que nasceu na igreja. Que desde pequenininha pedia por um milagre. E você não conseguiu viver o milagre que você tinha na sua cabeça. Porque Jesus já tinha preparado, tinha outros planos pra você. Você tá aqui muito bem. Mas que não foi aquilo que você tava esperando. Esperava. Em 2012, eu participei do programa do Raul Gil. E aí, desde então, eu comecei a ministrar em outras igrejas. Até então, eu só tinha ido no Grão de Mostarda, que é a minha igreja desde que eu nasci. E também na Assembleia de Deus. E todas as vezes que a gente ia nas igrejas pra ministrar, Grande parte dessas vezes, os pastores falavam. Olha, a Rebeca vai receber uma perna nova. Nós vamos orar e Deus vai trazer uma perna nova pra ela. Enfim, a gente terminava de orar. Tava lá de olho fechado, abria o olho e a perna tava igual. Aí, de novo acontecendo a mesma coisa. Deus vai dar uma perna nova pra Rebeca. E tal. E aí, o milagre não acontecia. E sendo bem franca com vocês, foi uma decepção muito grande no meu coração. Eu falava, Deus... Será que é falta de fé da minha parte que eu não tenho sido curada? O que será que tá acontecendo pra que esse milagre não tenha acontecido até então? E agora eu recebo a notícia de que eu tenho que amputar? O que tá acontecendo? Deus, o Senhor se esqueceu de mim. E ele falou, filha, lembra da perna nova que você ia ganhar, que eu ia te dar? É uma prótese linda. É uma prótese que você vai conseguir colocar do jeito que você quiser. Eu já tive prótese do Hora de Aventura. Eu já tive prótese do Monstros S.A. Já tive prótese com glitter. Já tive todo tipo de prótese. Inclusive, minha mãe vai me dar aqui pra mostrar pra vocês como tá agora. Essa aqui é a mais básica, tá? Essa aqui... É a mais básica que eu tenho até hoje. Essa é a perna. Essa é a perna. Então, assim, foi uma perna nova. Mas o... Eu me senti muito como o Pequeno Tiago. Me sentia muito como o Pequeno Tiago. Eu falava assim, como é que eu vou ministrar cura sobre a vida das pessoas se eu não fui curada? E o Senhor me fez lembrar de que o milagre que Ele realizou na minha vida é de ser de bem com a vida. De olhar pra minha deficiência e isso não ser um empecilho pra mim. Isso não ser um problema pra mim. Eu tenho o maior orgulho da minha amputação. Inclusive, o TCC que eu e o Tales defendemos foi a respeito da amputação. e ter a oportunidade de ter sido preparada durante 23 anos da minha vida pra cuidar de pessoas que passam por esse mesmo processo e poder ser um instrumento de Deus pra que essas pessoas recebam uma cura. Não só de conseguir andar depois na amputação, mas de poderem até ter a oportunidade de conhecer a Jesus. Eu me sinto muito privilegiada por isso. Então, não era a cura que eu esperava. Não era a cura que talvez até meus pais eles sempre oraram pra que eu fosse uma pessoa que lidasse bem com a minha deficiência. Mas eles tinham expectativas como pais de que Deus curasse a minha perna. Mas Deus fez além. Deus fez além. Você teve medo no dia da amputação? Gente, então, foi muito legal. Inclusive, eu postei um vídeo que grande parte das pessoas que me seguem também foi através desse vídeo que eles me conheceram, além do Raul Gil. Que foi o vídeo do dia da minha amputação e de todo o processo que eu cantei uma música da Daniela Araújo. E, como eu falei pra vocês, da importância da gente congregar. No dia da minha amputação, tinha uma galera no hospital da nossa igreja. Os pastores estavam todos lá. Nós tivemos o nosso momento de oração, tivemos o nosso momento de comunhão. Teve cafezinho, sim. Inclusive, o pessoal do trabalho da minha mãe, que até o chefe dela, que não é cristão, ele se juntou a gente na oração, porque é engraçado, né? O quanto a nossa vida influencia na vida das outras pessoas, né? Então, ele juntou com a gente na roda de oração, orou também. Enfim, mais uma vez, a gente provou desse amor de Deus através da vida das pessoas da nossa congregação. e eu senti... Eu acordei de boas. Foi como mais um dia normal. Mas, quando a gente estava indo para o centro cirúrgico... Primeiro que, toda vez que eu entro no centro cirúrgico ou no hospital, o meu coração, ele dispara. Eu acho que é até por conta da memória em relação a tudo que eu vivia antigamente. E aí, meu coração dispara. Eu fico um pouco com náusea. Então, assim, isso já era esperado de se acontecer. E aí, entrei no centro cirúrgico e eu falava só para minha mãe, assim, mamãe canta, mamãe canta, mamãe canta. E minha mãe começava a cantar. Cantava as músicas. Até que eu fui anestesiada. A cirurgia durou 30 minutos. Foi tudo muito rápido. A expectativa era de que a cirurgia durasse duas horas, no mínimo. E em 30 minutos já estava tudo resolvido. Meu pé já estava na lata do lixo. Então, foi um processo muito rápido. Mas eu tive o meu pós-operatório. Também foi o momento em que caiu a ficha, né? No dia seguinte que eu recebi a alta. Foi muito rápido, né? De manhã eu já tinha recebido a alta. E aí, meus amigos da célula estavam todos lá em casa esperando a gente. Eles fizeram toda uma surpresa. Eu acho que eu vi esse vídeo nas suas redes sociais. É um momento em que você recebe uma boneca? Também. Isso foi no meu aniversário de 19 anos. Foi quando eu recebi essa boneca amputada. Inclusive, foi meu amigo Flávio. Flavinho, amo muito você, viu? E aí, eles fizeram toda essa recepção. Para mim, foi um momento muito especial. Mas quando eles foram embora, que era por volta de meia-noite, meia, uma hora da manhã, que ninguém queria ir embora. Foi muito maravilhoso mesmo. Aí foi quando a minha ficha caiu, que eu tinha amputado a perna. Aí que a ficha caiu, que eu falei, caramba. Todo esse apoio foi essencial, né? Foi. Eu não teria dado conta sem a minha célula, não teria dado conta sem a minha família, sem o apoio dos meus pais. Então, mais uma vez, eu ressalto aqui a importância de se congregar. Então, quando eles foram embora, foi quando eu tive uma crise de ansiedade. Porque eu acho que eu tinha simplificado muito na minha cabeça como seria o processo da amputação. Como foi uma escolha minha, eu poderia permanecer com a perna do jeito que ela estava antes. Eu continuaria uma pessoa disfuncional. A amputação seria uma via de qualidade de vida, né? Então, quando eu decidi pela amputação, eu pensei, ah, vou amputar e já vou colocar a prótese e já vou sair andando. Só que não é assim que acontece. A gente passa pelo processo de maturação do coto, o coto precisa perder as medidas, enfim. É um processo bem longo. Então, quando eles foram embora, foi quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade, que inclusive foi o meu irmão, né, mamãe, que me acalmou. Qual o nome é seu irmão? Tiago. Tiago, ele é maravilhoso. Ele leu a Bíblia. Foi um momento muito especial para nós dois como irmãos. Ele é mais novo ou mais velho? Mais velho, ele tem 33. Eu tenho 23. 10 anos. 9 anos de diferença na realidade. Então, ele sempre cuidou de mim como irmão mais velho. Muito especial para mim. Tem mais uma, Nath? Não. Eu queria... A gente está chegando ao final. Puxa vida! Puxa uma cartinha aí. Deixa eu ver se eu não dou conta igual. De responder. Ó, gente, dá super certo, né? Porque a gente falou para caramba. Não, só eu estou falando, gente. Pelo amor de Deus. Só é mesmo. Não sei o que eu falei, gente. Qual é o trecho? Qual é o trecho da Bíblia que você repete com frequência e por quê? Ah, seja excelente no que é bom e inocente no que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Eu falo frequentemente porque minha mãe... Tudo para ela. Seja excelente no que é bom, seja inocente no que é mal, Rebeca. Seja excelente no que é bom, seja inocente no que é mal. Mas é uma verdade que eu carrego para a minha vida. Porque a excelência tem que fazer parte do nosso estilo de vida. E também a inocência, né? Às vezes eu sou tida até como bobinha por conta da inocência, né? Mas aí tem que ser astuto como uma serpente e simples como uma pomba. Aí é muito complexo toda a caminhada. É muito interessante isso. É, Rebeca... Pode me chamar de Rebeca. Gente, sabe por que eu estou falando Rebeca? Por quê? Porque eu pesquisei seu nome. Falei, gente, será que o nome dela é Beca mesmo? Não. Mas é o seu nome... Meu nome é Hannah Montana. Meu nome é Miley Cyrus. E meu nome é Rebeca. É Rebeca, né? E aí, quando que você decidiu aderir o Beca? Então, eu comecei lá no início, em 2009, no YouTube. Acho que foi em 2009. Meu pai começou como Rebequinha Singer. Pera aí, rapidinho. Falando do seu pai, falando de YouTube. Seu pai publicou um vídeo seu no Orkut. Foi. Você viralizou. Foi. Eu estava cantando a música da Aline Barros. Preciso da tua mão, vem me levantar. Fazer teu servo, Senhor. É uma tristeza. Você vê lá, parece que estão pisando no pé do cachorro. A menina cantando, gente. Dá uma dó. Mas meu pai postou. Aí viralizou. Na época, o YouTube tinha sido, tipo assim... Foi nem no Orkut. Foi no YouTube mesmo. Foi no YouTube. Foi. O YouTube tinha acabado de lançar. Então, assim, foi uma sensação. Uma sensação. Seu pai super por dentro, né? Gente, meu pai sempre teve muita visão de marketing. Muita visão. Eu não estaria aqui hoje com vocês se não fosse. Lógico, por Deus. Mas pela insistência do meu pai. Porque um segredo nosso. Eu odiava gravar. Eu odiava gravar. Eu odiava gravar. Gente, eu chegava da escola. Ele que insistia. Ele insistia. Ele falou, não, nós vamos gravar. Nós vamos gravar. Você não tem opção. A gente vai gravar. E eu assim, ai, pai, eu não aguento mais. Eu queria só brincar no, sei lá, no Budipuk que tinha no Orkut na época. Eu só queria estar fazendo uma coisa normal de adolescente. Mas ele quer que eu grave? Pelo amor de Deus. Mas eu sou muito grata. Principalmente pela paciência do meu pai. Por ele ter insistido. Porque uma grande promessa de Deus aconteceu na minha vida. Pela persistência do meu pai. Por ele insistir. Se dependesse de mim. E da minha mãe também. Porque ela ficava, mineirinho, para. Para de forçar a Rebequinha a ficar gravando esses vídeos. Deixar ela quietinha. Então, a insistência do meu pai foi muito importante. Aí, viralizou esse vídeo, né? Esse vídeo da Aline Barros. Rebequinha Singer. Ó, a chiqueza. Muito chique esse nome. Internacional. E aí, viralizou esse vídeo. E aí, o pessoal do Astros me chamou para cantar. Ah, gente. Mais uma vez. Pisaram no pé do cachorro e botaram o microfone na boca. Que era eu cantando nessa apresentação do Astros. Minha mãe fala que foi a coisa mais linda. Mas mãe é mãe. Emocionou a mãe. A mãe tem visão de fé. Né? E aí, nesse Astros, gente. O que acontecia? Lá naquela época, a gente fazia cover de música internacional. Então, eu fazia cover da Adele. Fazia cover da Katy Perry. Fazia cover do Bruno Mars. Era uma outra época, né? E aí, lá, quando eu cantei. Eu cantei Rolling in the Deep, da Adele. E eu fiquei muito chateada. Os jurados foram super legais comigo. Mas eles... Eu não entendi. Porque, tipo assim, uma galera que... Não desmerecendo nenhum tipo de talento, né? Mas um pessoal que estava fazendo palhaçada lá. A brincadeira e tal. Passava. E aí, eles viraram para mim e disseram. Não. Você não vai passar de fase. E eu ficava assim... Ai, gente. Eu sou a Rebequinha. Eu sou a Rebequinha, sim, quer bebê? Não, mas eu fiquei realmente sem entender. Falei, poxa. Tudo bem que eu desafinei horrores, mas... Mas foi um momento até interessante. Voltando naquele assunto a respeito da música. Porque, como eu tinha que ensaiar as músicas para cantar... Aí, eu ficava escutando a Adele o dia inteiro. O dia inteiro. E a Adele é melancólica. A Adele, ela... Ela é uma vibe, assim. Mas deixa... É uma sofrência. É uma sofrência. Mas relou. E aí, isso foi uma porta de entrada para que eu vivesse essa sofrência. Que eu falava assim... Pronto, meu sonho acabou. Eu ficava lá sofrendo junto com as músicas da Adele. Em vez de eu colocar um louvorzão cantando. Não. Eu ficava lá sofrendo, sofrendo, sofrendo. Alimentando aquele sentimento. Até que a equipe do Raul Gil nos chamou para participar do programa. E eu falei... Não, isso vai ser diferente. Vai ser diferente. Eu vou professar a minha fé aqui. Eu vou mostrar o Deus que eu sirvo. Então, a primeira apresentação que eu participei lá... Foi quando eu chorava, do Bruno e Carla. E olha como as coisas são, né? Hoje eu faço parte da mesma gravadora que a Bruna e Carla. Essa é a questão da música. Tem gente que acha que é só o ritmo, né? Que aí, no caso da Adele, não teria problema. Mas tem uma questão de ritmo. Tem uma questão de letra. E às vezes as pessoas não se dão conta, né? De que tem um problema ali. Eu ouço muitas pessoas falarem... Ah, eu só presto atenção no ritmo. Eu só não ouço funk. Tipo isso, né? A pessoa fala só não ouço funk. E outras coisas. Tem muita música internacional que o ritmo é super bacana. Não tem nada a ver com funk. Mas tem muita pornografia por trás. Tem muitas apologias por trás disso. Então, a gente precisa realmente saber a tradução. O que a gente está cantando. O que a gente está professando, né? É porque é aquilo que a gente falou no início, né? A gente vive num mundo espiritual. E tudo é... A palavra está em tudo. Então, são músicas em que a palavra está sendo entoada. Sim. Então, a gente precisa realmente ter muito cuidado. Eu já tive experiências péssimas. Meus pais, eles são bem criteriosos com relação a isso também. E eu, querendo dar uma de valentona... Vocês não sabem o que vocês estão falando. Tipo isso ou não? Não. Ele dizia assim... Ó, não pode. Ah, por que não pode? Então, eu insistia em querer ouvir certos tipos de música. Até que um dia eu me dei mal. Eu vivi uma experiência... Essa é uma questão mais pessoal. Entendo. Com relação ao ritmo da música. Mas eu acho importante o questionar. Porque, às vezes, a gente... Existem coisas que falam não pode, não pode. Mas é legal a gente saber o porquê por trás. Porque a gente não está seguindo uma fé cega, né? A gente consegue entender o porquê de tudo isso, né? Por que que não? Ah, por que não? Poxa, como é que você vai responder assim para a pessoa? Mas fazê-la entender, trazer esse exercício da independência, do raciocinar... Não pode por causa disso, porque nós vivemos em um mundo espiritual. É tão simples a gente responder, né? É tão simples a gente contextualizar para a pessoa, para o adolescente, no caso. Porque aí ele vai poder decidir por si mesmo, né? Ele vai... Lá na frente vai ser algo verdadeiro para ele também, na decisão dele. Existe o papel das autoridades mostrarem o caminho e da pessoa fazer a escolha. O Espírito Santo... Quem vai fazer esse papel de convencer... Convencimento. Só o Espírito Santo, né? Só o Espírito Santo. É isso? Chegamos ao fim? Puxa vida, gente! Pergunta mais alguma coisa? Deca, eu queria que você deixasse... Falando direto ali para quem está em casa, deixasse uma mensagem para quem está passando por um momento difícil. Alguém que precisa de uma cura, de viver um milagre. Está na espera de Deus. Queria que você deixasse uma mensagem de esperança para essas pessoas. Claro, queria agradecer a vocês primeiro. Vocês são demais, viu, Nath? Muito obrigada. Foi uma bênção ter você aqui. Ai, que bom. Não falei nenhuma besteira, não, né? Não. Se eu falei besteira, corta. Foi ótimo ter a Priscila aqui. Ai, que bom. E você, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu também fico muito feliz. É a minha primeira vez aqui. Uhul! Eu não sei se eu falei aqui ou se eu falei nos bastidores, Nath. Admiro a coragem, né? Da produção. Foi aqui, você falou no começo. Mas fiquei muito feliz por estar conversando com a Beca Costa. Rebequinha Singer. Rebequinha Singer. E fiquei muito feliz mesmo porque a gente tem quase a mesma idade, né? Então, eu falei, nossa, que demais isso. Vai ser uma conversa legal e é bom conhecer de perto uma pessoa que é um exemplo para essa geração. Amém. Aprendi bastante com você aqui. Espero que a galera de casa, né, Nath, tenha também sido edificado com isso. Com o seu testemunho. Amém. E é isso. Nós precisamos guardar a palavra, guardar os bons costumes que aprendemos com os nossos pais em favor do Evangelho. Então, você é um exemplo para a nossa geração. E é muito legal, Nath, a gente trazer a Beca porque às vezes parece que a gente está sozinho. Às vezes parece que a gente jovem está vivendo um período... Que ninguém entende. Que ninguém entende. É a questão das escolhas, a questão da separação, a questão de entender que você é povo escolhido, povo especial do Senhor. Que o Senhor te chamou com um propósito. Então, quando a gente vê uma pessoa jovem, 23 anos, parece até que eu sou um... Falando aqui parece que você não matou essa lei, né? Mas é muito legal isso, saber que existem... Poxa, a Beca também abre mão de certas coisas para ter uma aliança com o Senhor. Para honrar aquilo que os pais um dia decidiram ter com o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Porque nós precisamos de uma geração forte para levar a palavra, levar o Evangelho. Amém. E Beca. Eu amei. Que bom que Deus te colocou nessa plataforma aí de influência. Amém. Eu queria parabenizar também a mãe da Beca. Bela. Maravilhosa, gente. Deu uma educação linda para a Beca. Obrigada. E... E pôde cuidar dela, né? Soube cuidar, ser forte. Então, parabéns. Parabéns, mamãe. Eu mérito a toda da senhora, viu? Vocês têm uma amizade linda, né? Temos. Minha mãe é minha melhor amiga, gente. Acho que todo mundo que tivesse a oportunidade de fazer a oração do... Porque existem momentos que a gente tem dificuldade com o relacionamento com os pais. Os pais não sabem acessar o coração dos filhos também. Mas há uma oração que a gente pode fazer. Senhor, converta o coração dos meus pais ao meu coração. Converta o meu coração ao coração dos meus pais para que a gente consiga ter um relacionamento. E faz toda a diferença. Eu e minha mãe, sempre que a gente vai ministrar, a gente sempre vai juntas. E o nosso desejo é futuramente ter um projeto específico para mãe e filha. Porque, gente, na união, a força é maior. Na união, a força é maior. Então, quando a gente emparelha os nossos escudos físicos, os nossos escudos de fé também juntas, coisas incríveis acontecem. Coisas incríveis acontecem. Então, é para eu deixar um recadinho para o pessoal, né? Isso. Fechado. Eu quero dizer para o pessoal de casa que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. Eu sei que, muitas vezes, a gente passa por momentos... Ah, essa câmera de cá. Vou falar de novo, galera. Espera aí. Eu sei que, muitas vezes, a gente passa por momentos difíceis que a gente não entende o porquê. Inclusive, a canção Alegria Virar fala sobre isso. Talvez você não esteja entendendo o processo que você está passando. Mas aguenta firme só mais um pouquinho, porque Deus não te esquece. O Senhor Jesus tem um projeto para a nossa vida. O maior propósito da nossa vida é anunciar as boas novas. Então, que nenhuma dificuldade nos impeça de fazer isso. Que a gente possa lembrar das palavras de Paulo. Tudo eu posso enfrentar, porque eu sei quem eu tenho força, que é no Senhor Jesus. Esse processo vai passar. Eu sei que a dor pode ser grande agora. Mas o Senhor Jesus tem um propósito para que você seja um canal de bênção. De vidas que você nem imagina que você vai conhecer ainda. Então, que a paz que excede a todo entendimento possa invadir a sua casa nesse momento. Que o Senhor Jesus possa resplandecer sobre a sua vida. Que você seja um canal de um rio que flui. Que flui bênçãos, que flui paz, que flui alegria. E que pessoas possam ser alcançadas através da sua vida. Foi um prazer enorme a gente ter esse bate-papo juntas. Queria que pudesse durar quatro horas dos vinte e quatro anos. Eu gosto muito de falar. Vocês viram aí que eu falo sozinha. Mas foi maravilhoso, gente. Que Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem ouvir um pouco das minhas canções. Que eu cantei só micro partes das músicas aqui. Mas nós estamos em todas as plataformas digitais. Os clipes estão no canal oficial da MK Music. Tem muita música para vocês escutarem. Se o Senhor Jesus trouxer ao coração de vocês alguém. Para vocês enviarem essas mensagens. Para vocês enviarem essas canções. Porque você vai ser um canal de bênção na vida das pessoas. Que precisam de um alento. Que Jesus abençoe vocês. E nós estamos juntas. Amém. Gente, este foi o podcast com Beca Costa. O Pode Crer com Beca Costa. Tenho certeza que edificou bastante a nossa fé. Vamos encerrar, né, Nath? Vamos encerrar. Até mais. Até mais. E não se esqueçam. Tudo é possível. Aquele que crê. Amém. Obrigada, Beca. Obrigada, Beca Costa. 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 E aí